Carregando, entregando na frente do campo de ataque É pra um jogador que Cabral vai pra fazer, Cabral vai pra fazer Cabral bateu, tá lá dentro Gol 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 do Asa Tempo da equipa Vilegra pra fazer a cobrança Novamente o jogador que é de lida que vai pra batida aqui pelo lado Esquendo com o pé direito Fechadinha pra dentro do gol, tiro uma defesa Mas o time do Asa já cometeu João Dideus na cobrança No corredor central, essa bola foi Tocada pela equipe do Petrolina, chegou pra mim Mas só o Galeno bateu e tocou na trave Essa bola vai saindo pra liga de lado A batida explodiu na marcação Quando tentava o jogador que era Jean Carlos Na dentro da área, subiu Pianissola segura pelo time Alvinegro E teve a falta em cima ali do Bruno Pianissola Não pra o time Alvinegro De lida pra fazer a cobrança aqui pelo lado Esquendo de ataque do time do Asa Mandou pra dentro da área, tirou a defesa Em cima do time do Petrolina Tem novo escanteio Vai novamente de lida pra fazer a cobrança Refresco e a coringa De lida pra fazer a cobrança De lida esquinado Mandou lá nos dentro da área Na bola, tirou o goleiro, afastou Como pôde, bateu a zaga Chegou a marcação do time do Asa Pra frente do campo de ataque Subiu até esse que tá do lado esquerdo O Jânio Pra fazer a cobrança É o João de Deus É quem vai pra batida Explodiu no travessão Que sorte Teve o time do Asa Chega a bola por aqui Pra dobrar o jogador que é Gustavo Do Campeonato Brasileiro Estado Para o estádio Paulo de Souza Quando ele tá escrito Tem zero a fera, Sertaneja Asa Bonitão na frente Na frente pra o jogador Que é o Kersto Que bola Ele soltou Pra dentro da área Tirou a defesa Sobrou no Didira Tentou dar o toque Agora vai pra o jogador Que é o Arfi Bateu, explode na marcação Ainda o Arfi recupera Essa bola fica no Guarapé O Paulinho no pinto da grande área Vai pra cruzamento Cabrichou no cruzamento De cabeça Júnior Viçosa Tocou, mas tá impedido Rapaz, sei não, viu Zero pra Juazeirense E um pra o time do Retro Já no Batistão Zero a Zero Para Sergipe Jacuipense Trinta e seis Do primeiro tempo Com o pedido Para as dezesseis horas Mais trinta e sete minutos Agora são quatro da tarde Mais trinta e sete Futebol, alegria E muito mais emoção É aqui, galera Noventa e seis É via Dança No posicionamento De ataque Do time do Asa O Keleto Esse que está com a bola Olha, o Keleto Vai tocando No cruzamento Chega Marcação do Petrolina Pra consertar Fala Oswaldo Desce em velocidade E Paulinho Invadiu a área Foi derrubado Forra da área Forra da área Confirma o Júlio Barbosa Um passo a frente Seria Falou essa bola Pra Odidira Bate pra Odidira Bate pra Odidira Demorou Deixou pra Walf Bateu Ela subiu um pouquinho A mais e foi embora É apenas tiro De retorno pra equipe Do Petrolina Foi rápido Que o Keleto Que o Keleto domina Pelo time Lá no bico Da grande Ela passou Pedindo por ali O jogador Que é o Paulinho Vai pra cruzamento Cruzando essa bola Pra dentro da área Vem tentando o Júnior Chegou a marcação Afastando Sobrou Com o jogador Que é a colina Colina Entra O Asa no campo De ataque Jogo Jogo Com o Júnior Viçosa Levantando essa bola Dentro da área Foi embora Com o prenda E mais foi pra última liga Eu falava a respeito Da entrada E o classificado O Itabaiana já está Se confirmar essa vitória O Retro também carimba Tidira na cobrança Sobe A zaga Sobrou pra Walf Antes dele chegou A marcação Afastando Ficou com o Gabriel Deixando Dentro da área Vai sobrou Do bola Continuou Do Asa Com o Walf Walf entregando Bola pra João João Cabral Bate pra o gol João bate pra o gol Bateu Segurou o Alain Embora Tiana Marcando o meu cronômetro O sinalzão eletrônico Da 96 E vai confirmando Nós vamos até 50 Já disse o árbitro Aliás até 49 E tem informação Soltou mais uma vez Essa bola no jogador Que é o Kelo Pelo Timo do Asa Entregando na frente Do Paulinho Invadiu a área Vai pra batida Chega Marcação Afastando essa bola Linha de lado Tem lateral Pra equipe Eu vi Colina Pelo Timo do Asa Já entregou No Paulinho Paulinho Pela direita No bico Da grandeira Bateu Paulinho Bateu Paulinho Foi embora Subiu muito Essa bola Deixa eu mandar um abraço Aqui Pra o jogador Que o Paulinho Deixou passar Pra o Kelo Que domina Bem descendo Pelo Timo do Asa Na ponta Que a direita Olhou pra quem Toca Carregou Foi atropelado O Kelo É falta Perigosa Pra equipe Do Asa Colherção Feijão Especialista Na bola parada Pelo Timo do Asa Vai pra fazer A cobrança Pediu calma Rapaziada E vai jogou Pra bola O jogador Que é o Feijão Levantou Essa bola Dentro Da área Tira Vai sobrando Por aqui Pra o próprio Feijão E entra Sertaneja Bonitão Na frente Tem um marcado Pelo João Cabral Vai fazer agora Segundo com o Gabriel Bateu Pra o gol Seguro O goleiro Alan do time Do Petrolina Pelo time do Asa Carregou no bico Da grandeira Vai pra fazer A batida Levantou Dentro da área Vai pra Júnior Viçosa Tentou de cabeça Tira a defensiva Afasta como pode Ficando bola Com o jogador Que é o Jean Carlos Espantou Errado Essa bola Chegou pra Corina Batida Que veneno E essa bola Foi pra fora Em Júnior Pegou na veia Um abraço Olha o Emerson Galego Pelo time do Petrolina Vai fazer Invadiu a área Vai bater Tira Pia Anissola Pra escanta E o milagro Seus laterais Ao mesmo tempo Olha o Asa Chegou com o jogador Que é o Keleto Bate daí garotinho Bate daí garotinho Bateu Subiu Mas foi embora E tem informação Rolando com você Sandro José Ajeita feijão Bate daí Feijão Bate daí Fez o cruzamento De tira de cabeça Tá lá dentro Gol De cabeça Tentava lá O Galego Ela foi sem direção Pra última linha Apenas retorno Pra equipe No cruzamento Cruzou o Paulinho Tentava o de tira Mais uma vez De cabeça Tocar nessa bola Ficando ali nos braços O goleiro Que é o Alain Esse antecipou A defensiva do time No pé Frente pra Dindira Dá pra bater Daí aí Dindira Avançou Deu um passo a mais Invadiu a área Soltou pra Gabriel Fez o cruzamento Pra você Viçosa Chegou a marcação Pra afastar essa bola Sobrou no Colina Vai mandar a ponta E o futebol Alegria Muito mais emoção Olha o Anderson Feijão Foi derrubado Dentro da área Penalidade máxima Pra o Alvinegro Sem dúvidas Sem dúvidas Penalidade Viçosa vai lá E cata a bola Concentrado Anderson Feijão Júnior Viçosa Pra fazer a batida Pelo time do Assa Viajou pra bola O Viçosa Pé à direita Bateu Tá lá dentro Asa Gol 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 do Asa Júnior Viçosa Na cobrança De penalidade máxima Pé direito Na bola Mandou no canto Esquerda Petrolina Cobrança de falta Com o jogador Que é Gabriel Pelo time Nós é mais uma bola Dentro da área Toque de cabeça Dito no Rogério Milimetricamente Vai pra fora E bola Jogada aqui Pra o centro direito Chegou pra Paulinho Dominar pelo time O Vilegro Capricha no cruzamento Então Paulinho Cruzou dentro da área Sobe a zaga Do Petrolina Pra afastar E o jogador Que é Emerson Galego entregando Mais atrás Ela ficando Para o Thierry Toca bem lobo Aí pra marcação Do Galego Ele é venenoso Vai invadindo a área Vai pra fazer a batida Vai pra o gol Segurou mais uma dele O Bruno Pianissola Bem na frente Ali da meia lua Bem uns 20 metros O Galego Fez a cobrança A bola foi desviada Vai pra última linha Escantanho Salvo engano É o primeiro escantanho Acupando o jogo Do Sergipe Vai Aracaju Misericórdia Olha a bola Dentro da área Do time do Petrolina Vai pra fora Na tentativa De cabeça Chegava por lá O jogador Que era o Thierry Bundo Então na frente 3 para o Alvinegro Nos acréscimos Do segundo tempo Sergipe 0 Jacui Pense 1 Ficou um jogo Muito perigoso Para o time do Asa Olha o Asa O Asa com Viçosa De cabeça Tocou pra fora No primeiro tempo Por exemplo Quando o Asa Faz 1x0